Cheiro de veneu queimado, adorado ou furado, do sinove foi torrado, eu, cheiro de veneu queimado A gente é caloteira, paga o pique dela, tá todo mundo devendo todo mundo A gente comprou batata juntos, aí eu mandei um cara de fingir pra pagar juntas Aí eu fui pagar o meu endereço e ela pagou o dela, e agora tá falando que pagou tudo sozinha Por isso eu não queria pedir o assalto E ontem eu tava querendo dar o golpe no Luan Pede aí do seu Luan, eu peço meu Luan, não, você pede do seu eu peço meu Querendo dar o golpe no Luan, né Zara, não queria dar o golpe Ô Luan tá querendo dar golpe todo mundo, é estelionato, viu, isso daí é estelionato, viu Tá aqui, tá aqui, tá aqui O que você comeu lá? A mesma coisa que ela O que você comeu, Gato O que você comeu, Gato? O que você comeu, Gato? Fala Tá aqui Fala que eu já sei, beberam no horário de trampo Beberam nada, nada a ver Nada a ver, eu ia falar com a Bada do Porto e falar que a gente comeu batata no Cuxedo Que ela é devolta de almoço, a bicha ficou rindo da jetinha, a gente vai comer batata só Como assim? Nada a ver Enfim, a batata e dois copos Aí, olha o que aconteceu Quanto que é a batata? Vinte Vinte e oito Vinte e oito Suave, vocês deram o golpe, pagaram um sessenta na caixa Vocês não, mais duas Golpe não, não, mais duas Ah, é bom falar isso Pagou um sessenta na caixa Nossa, roubaram o frentista Aí ela, não, não precisa, eu passo, olha logo Ela não quis deixar, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a maquininha dela Mas quem tá devendo o quê aqui? Fala pra mim quem tá devendo o quê? Não vai não Amor, você não tem falar Quem é caloteira, de novo? Vixe A Angel, de novo? A Angel tá devendo você e a Amoray tá devendo a Angel? Você já pôs anúncio nesse vídeo? No último, de ontem? Não Ah, ah, mas tá com capa só Me paguei, eu tenho que pagar o meu Deus Oito reais, você não tá vendo que o Raios prazer é quase cem reais Mas você tem que cuidar do que você pega, só Ela tá falando, eu falando Não, você tem que pagar pra ela Então fala o seu pix Ah, tá Fala o seu pix Deixa eu falar agora, meu pix É nome completo 15 Na hora que caiu o pix aí Me manda um pix se quiser E na hora que caiu o pix aí, você fala o nome que caiu aí o nome Não fala não, só é pra confirmar Só é pra confirmar 15 Ah, eu tava fazendo o pico Ah, eu tava fazendo o pico E E 4 4 E você já vai fazendo o da Brenda ali, ó 0 8 7 Eita Eita, vai cantar Meu Deus É o nome isso daí? Você tem um também, ó Ah, é você que vai mandar Não, é você que vai mandar, né? Vê se é esse nome Almeida Fernandes Santos da Fonseca Tem que ser muito mulher Ontem eu falei, ela quase me erbitou ali Mano, mas Eita Você falou, nem eu acreditei que você falou, Lourdes Mas eu falei brincando Muita mancada Eu falei brincando Todo mundo Ela que surtou Vem pra cima de mim Agora, agora você passa o seu pra ele É Agora Aqui, ó Ao vivo Eu vou mutar os números Eita, aqui Caramba Vocês não querem mandar um pouquinho pra mim, não? Escuta, eu vou melhorar que pagou o McDonald's Não Ai, boca Aproveita e manda fixe também Vou mandar todo mundo fixe na hora que tem que mandar Se não, depois que desligar a câmera, ninguém manda Paga o McDonald's Não, vamos pagar Ó, vem cá Já era, agora você manda Não adianta me correr Agora você paga a Brenda Aí, Brenda, querendo correr 50 reais Não, não vai resolver agora, não Todo mundo me deve Gente, me deve, me paga Ó, Brenda, Brenda, quanto que ela tem que te pagar? 50 reais Olha, 50 reais é a taxa do perfume quando a Brenda pede já Brenda, ela só tem 8 Que foi que você viu agora? Pois, seu filho Só tem o outro Depois do meu resultado Não, fica comprando milkshake, vai sair toda hora Vê, tá rica nova aí Comprou milkshake lá e depois comprou outro milkshake aqui, viu? E açaí É, então vai Aí, ó, suas amigas ficam aguentam, ó, essa aqui, a cabeça, ó Abre a conta, safada Manda o Pix Descarregou, aqui não tem que ir atrás de Demi House não, você pegou, ó Eu vou tirar a minha do meu celular, é boa Você falou que tava sem pacote Não, tem, eu tenho que ir com isso Ah, não Não vai vir, então, o Pix nunca Não vai vir, ó Vixe, então eu botei encerrar aqui, ó Não, amor É caloteira, caloteira, vai sair o cara lá como caloteira Olha só, eu botei tudo só assim, só que ele comprou um milho e tem ainda Aquele viagem Então você vai lá e não vai comer ele Então você vai no restaurante e não vai comer ele Porque eu paguei a minha parte Ele dividiu o valor, eu vi, ele dividi A bicha tá no seu lugar, né? O bebê não pagou o cliente, então, Mika, como que ele dividiu essa brega pra boarinho, Caio? Não Dividiu de quê? Ele dividiu Ele só vai ver com o seu então, porque ele dividiu Foi Então ele dividiu, gato O meu foi 40, pediu uma comida e um negócio Então Vai lá no Express Então você volta lá e cobra ele, o viagem do Express Para não, dá conta aí Ele tá com raiva de mim e ele... E pouco, né? Mas olha o meu E qual o nome do teu? Oito e meia, foi oito e meia? O nome do teu Express Mojim O meu foi 40, mas eu pedi comida O meu tá 44 Eu não cobrei nada de mocarinha Ele tinha que ter cobrado o mesmo valor, porque ele dividiu Então ele, eu não cobrei nada de mocarinha Por que ele dividiu? Por que ele dividiu Eu não, a culpa é derra Mentira, eu já sei, gente Eu vou contar o que aconteceu Porque a Brenda me falou A Andy ficou repondo a maquiagem dela Usou todos os guarda-lapos do estabelecimento É mentira Aí eles cobraram Ah, cobraram taxa Do mesmo tempo, vai ter que pagar Ela nem usou maquiagem Ela nem usou maquiagem É, não é um lugar picada não É um lugar picado não É um lugar picado não Eu não sou eu Liat todo Cara, é muito bonitinho Ai, ó Para gente Cadê, cadê, cadê? Estou esperando Tô esperando. Então eu vou encerrar o vídeo. É, senão eu vou encerrar e falar que você é caloteiro. O pessoal vai falar aqui. Fala, manda o Pix da Brenda. Manda o Pix da Brenda. Não vai se pagar nunca. Nunca. Você tá vendo? Eu só me lasco. Aí, ó. Agora aprende a não passar. Ontem eu fui esperto. Ontem eu falei, não, vou pagar aqui no meu crédito. Eu não vou passar de vocês, não. É, gente, meu golpe mesmo. Foi, eu não, para, para. Pria, eu não entendi. Pede um açaí no seu, irmão. Não, o meu é peça o meu, você pede o seu. É, mas bicho, é a mesma coisa. Pede um açaí no YouTube. Paga aí, ela é minha favor, irmão. Ah, aí, viu? Então ela tem dinheiro. Ela tem dinheiro. Ela não quer pagar, é você. É aí, viu? Ô, rapaz, com quem já fez o conto da ontem, ele tá devendo você. Você viu, homem, já. É quanto que ela te deve? Eu quero, Júlio. 50. Ele pagou 24. Ah. Quase a metade do que você deve ser ela. Ponto. Porque quem deve é tu. Então já era, a gente não vai pagar. E aí, só mais um vídeo. Isso é um vídeo. Comenta aí nos comentários. É caloteira ou não caloteira? Fala, manda, manda, manda o pix da Brenda. Manda o pix da Brenda aí, ó. Então é isso, rapaziada. Essa casa que é só loucura. É devendo, é devendo, é devendo, é devendo. Tá foda, hein? Tá foda, hein? Para, Lu, ó. Pensei a panela, meu pique existe. Aí, o pessoal vai tirar a print e vai postar lá, ó. Procura-se. Então é isso, rapaziada. Eu tenho print de certificado de caloteira. Eu vou te mandar abrir aí, né? Se inscreve no canal ADM. Deixa o like no vídeo aí. Essa casa tá uma doideira. Então é isso. Post a store lá, ó. Me pague e já marca o arroba dela. Não, lá, tô em print de certificado de caloteira. Se inscreve no canal. Vai fazer o pix ou vai sair certificado? Ai, quero sair certificado mesmo. E esse foi mais um vídeo. DM House. Cheiro de zeneu queimado. Adorado ou furado. O de nove foi tomado. Eu. Cheiro de zeneu queimado.